Ei, Marcelo Melo, Tonho Alves, bons tempos aquele do quinteto violado, a gente viajando por aí Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o foto tá topinho, tá gemendo Vou dancendo e vou dizendo o meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando e pra que coisa mais melhor Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualando a sanguessu Que nossa multa é de madruga do que essa que nos dão Eita Domingue, tempo bom hein Com Luiz Gonzaga, Gonzaguinha Era o Circuito Universitário em São Paulo Daí tu partiste pra livre docência De sanfoneiro pop E aí é o sucesso Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto ao ver pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualando a sanguessu Que nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão Pra dançar com meu benzinho Obrigado.